O GIMP possui 21 modos de camada ou modos de mistura. O modo de camada altera a imagem com base no que está visível abaixo dela. Usando os recursos de camada, podemos facilmente trocar a cor de um objeto no GIMP. O link da imagem usada segue na descrição do vídeo. Para o nosso exemplo, temos um carro na cor vermelha em tom escuro. Vamos mudar a cor para azul. Clique na opção Nova camada no painel de camadas e escolha Transparência como tipo de preenchimento. Mude o modo de camada de Normal para Matiz. Na opção Alternar cor de frente e fundo, clique na cor de frente e escolha um tom de azul. Clique na ferramenta Pincel e escolha um pincel suave. Agora, clique na camada Transparente e passe o pincel sobre o carro. Você pode alterar o tamanho do pincel para deixar o seu trabalho mais rápido. Não se preocupe com os detalhes. Apenas pinte o carro. Ao terminar, temos um carro azul ao invés de vermelho, com brilho e aparência metálica preservada. Desabilite e habilite a visualização da camada para comparar o resultado. Vamos cuidar dos detalhes, já que algumas partes do carro não são de cor azul e também parte do ambiente foi pintada de forma indevida. Mude para a ferramenta Borracha. Aumente o zoom e comece a apagar as partes pintadas de forma errada. Esse processo normalmente é lento. Partindo desse resultado, você pode agora mudar de cor com apenas um clique e também trabalhar a intensidade dessa cor. Clique com o botão direito na camada Transparente e depois na opção Alpha para Seleção. Isso vai gerar uma seleção ao redor de toda a parte pintada. Desabilite a camada de baixo para ver melhor. Para mudar a cor, agora basta escolher a nova cor e usar a ferramenta de preenchimento, o balde de tinta. Então, com apenas um clique, a cor escolhida é aplicada. Para trabalhar melhor a intensidade da cor, clique no menu cores e em matiz e saturação. Em matiz, arraste o controle deslizante para a direita ou esquerda em pequenas porções. Caso contrário, teremos uma alteração radical na cor. Essa mudança pode deixar seu trabalho mais realista. É isso aí! Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, de assinar o canal para saber das novidades e deixar suas críticas e sugestões nos comentários. Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima!